Fala galera da net, calado e falando! E aí pessoal tudo bom? Tamo aqui galera com mais um vídeo de um jogo novo no canal, Salton Sanctuary, esse é um actual RPG 2D totalmente inspirado na série Souls, Demon Souls e Dark Souls, inclusive em visual e tudo mais, da maneira que você ouvi da HUD dele, eu vi esse jogo no canal do Monark, achei interessante, comprei, já joguei um pouquinho e achei bem legal, ele tem muita customização, eu quis mostrar para vocês aqui no começo para vocês verem, só que ele não está abrindo as opções, não sei o que foi aqui, não houve, houve, bom, vamos lá, vamos aqui, nossa, ele não está abrindo, ah tá, eu clico aperto espaço, tá, meu nome vai ser encalado, opa, não meu filho, pronto, e aqui está meu personagem inicial, certo, só que eu posso customizar, para começar daqui, o nome vai ser encalado, o sexo, pode ser masculino ou feminino, tá aqui ó, tá vendo ó, só muda as feições, tá, o cabelo, a gente vai aqui ó, tem diversos tipos de cabelo, como eu vou fazer um encalado, meu filho, encalado é carequinha, não é verdade? Então, vamos com aqui, com encalado é carequinha, a cor do cabelo, um castanho escuro, ainda não está branco não, tá, sabe para quem é, né, uma barbinha, que a gente tem uma barbinha, deixa eu ver se tem a barba mais bem feita, essa aqui, pronto, e a cor da barba, também, brunette, brunette, né, que é castanho escuro, tá certo? É, vamos lá, os olhos são, são castanhos, tá certo, essa origem eu vou mudar, a classe, a classe a gente tem ó, o cavaleiro, cavaleiro, mago, paladino, ladrão, que é ladino no caso né, chefe, essa classe para mim é novidade, o clérigo, esse pauper, eu não sei o que é pauper, eu não sei o que quer dizer, tá, e o caçador, beleza? O caçador, ele parece que é range, né, muito bem gente, é, vamos começar talvez com paladino, não, vamos começar com knight, né, vamos colocar aqui o knight para vocês, aqui venturi forte, eu acho que seja talvez para a gente começar, e vamos curtir aí o começo do jogo, beleza? Muito bem, a gente está aqui, dentro do navio, né, eu não vou estar traduzindo, tá pessoal, quem souber inglês não ali daí e tal, mas eu vou simplesmente jogar o jogo como vocês verem, então a gente se movimenta com um AWSD, tá, pulou com espaço, ataca com o botão direito do mouse e bloqueia e tem um ataque diferente com o botão esquerdo, né, são dois tipos de ataques, e que a gente pode fazer combo com isso aí ó, uma vez no direito, outra e... tá vendo aqui ó, ó, enfim, vocês viram ali eu fazendo, eu estou aprendendo aqui o jogo, vamos lá, a gente está no navio, e esse cara vai falar aqui um bocado de coisa aqui, vamos lá, beleza, tá bom, não sei o quê, chegou um caboclo ali, deu logo uma espada no tempo dele, a gente vai bater no cara, você viu como a HUD é bem similar a de aqui ó, olha em cima no canto superior esquerdo, tá vendo como é bem similar a a série Dark Souls, a série Soul, na verdade, né, inclusive na não, eita, na não linearidade do jogo, tá, nossa senhora, é sangrento, hein bicho, eu achei a arte desse jogo muito interessante, o que eu sinto falta, é tipo, de uma trilhazinha sonora, tá, nesse comecinho pelo menos, entendeu, eu realmente não estou vendo, vou pegar aqui essas moedas aqui que eu deixei para trás, que eu deixei mais, tá, como é que eu vou chegar ali em cima, eu não tenho como chegar no momento, acho que é a princesa que ele falou, vamos ver né, vocês estão vendo, como ele deixa coisas para a gente buscar, nossa senhora, aqui como Dark Souls também, você não consegue, você vê como a inspiração é, não tem jeito, você não consegue matar esse bichão, tá certo, não tem jeito, é tipo, é a morte certa, tá, não adianta, não tem nem o que reclamar, não tem nem o que dizer, é só aceitar, meu amigo, olha, tem um cacharra princesa, beleza, vamos embora, muito bem, é, lembra um pouco também o estilo gráfico, o limbo, né, velho, não sei se vocês conhecem limbo, mas é um jogo de 2D RPG também, muito legal, esse jogo lembra bastante isso, muito bem, a gente chegou aqui para interagir perto do C, o cara vai falando besteira, não sei o que, é o seguinte, eu vou ter que escolher, eu vou ter que dizer se eu aceito ficar com os deuses novos, aceito, beleza, é o rei, o cavaleiro e o juiz, beleza, o rei, ele leva a gente para a questão de sabedoria e tal, o cavaleiro protege os combatentes, o deus, the knight, o cavaleiro protege os guerreiros em combate, e o juiz nos guias para manter a ordem, beleza, então assim, ele pergunta se eu vou seguir os três, eu vou seguir, beleza, beleza, eu sou um seguidor como ele suspeitava, não sei o que, ele vai me dar aí um candelabro, que é para eu, tipo, marcar a minha, a mesma coisa que eu ia dizer, peraí, é, para mim, é, tipo, proclamar meu santuário, aí aqui, ó, ele vai dizendo as coisas aqui, ó, left, control, shield, tá certo, é, então, o control esquerdo, ele vai me dar o shield, beleza, aqui, ó, tá vendo aí, o control esquerdo, eu uso o shield, tá, isso também bem inspirado no soldier, né, o botão esquerdo do mouse, é, é o blocking, tá certo, aí, ó, eu bloqueei do ataque, tá vendo aí, eu vou, de repente, jogar esse jogo com o control, que deve ser melhor, para mim, usar as mãos assim, é complicado, o left, shift, eu rolo, beleza, aí, ó, virou aí, não, funcionou muito bem não, esse negócio não, beleza, vamos abrir esse negócio aqui, peguei a chave do santuário, tá bom, aqui, nessa fogueira aqui, não sei o que faz, mas também, acredito que seja inspirado também na série souls, né, tem aquelas fogueiras que a gente, vamos lá, tab, eu troco a, o lealdo que eu tô, por exemplo, ó, espalha duas mãos, espalha duas mãos escuro, tá vendo aí, e o E, eu troco os itens, ali em cima, olha pra cima, aliás, agora você não vai ver não, porque não tem item nenhum, F, eu equipo o item, beleza, tá, mas eu não entendo como fazer isso não, e escape, eu vou pro meu inventário, beleza, aqui, ó, tá aqui meu inventário, certo, aqui eu tenho isso aqui, ó, ó, esse jogo tem pra Playstation 4, parece que também vai ser Playstation Vita, tá, pessoal, só pra vocês ficarem ligados, então, eu abri a porta, usei a chave do santuário, tem aqui alguma coisa em cima que eu queria conseguir chegar lá, será que eu consigo? Não, muito bem, no momento não, a gente vai chegar aqui, ó, vou dar o claim no santuário, que é botar meu candelabro aí, ó, rezar aí, e, beleza, aqui onde eu tenho o meu level up, minha árvore de habilidades, pra eu fazer a oferenda, eu não posso dar level up, porque pra eu dar level up eu preciso de sal, você tá vendo ali embaixo no canto inferior esquerdo, eu tenho moeda, que tem um salzinho, pra eu fazer level up eu preciso de 560 de sal, tá, então eu não posso ainda, tá certo? A trio of skills tá aqui, ó, ela é, nossa, é muito grande, tá vendo, velho? Vocês podem ver aí que o negócio é bem complexo, é um jogo bem complexo, tá certo? Beleza, e pra eu fazer a oferenda eu não sei o que ainda não, a gente vai depois ver o que é isso aí, tá certo? Vamos continuar aqui, pronto, agora, a gente viu que tem algumas coisas aqui, vamos ver o que tem nesse baú, né, velho? Vocês estão vendo que o jogo não é linear? Como é 2D, é claro que fica um pouco óbvio, essa não, ó, pronto, consegui poção, consegui? Poção e o que? E sal. Enfim, eu não sei se eu vou usar aquele sal agora, como é que vai ser, mas deixa ele quietinho, ó. Aí agora aqui no caso, eu acho que, tá vendo aí, ó, olha o E trocando, tá vendo, ó, poção, paut of sal, head shard, vamos deixar isso aqui, e eu vou usar com F, né? Deixei ele aí, o que é que tem aqui? Aqui eu entro? Não. Vamos pra, vamos pra lafada no pessoal então, Godspeed, friend. Certo. Mais sal. Ah, não. Nossa senhora, tem zoom, tem não, ó. Tá vendo como tem a inspiração? Me parece que são mensagens deixadas pelas pessoas, talvez que jogaram, eu não sei. Ou se não for, pelo menos é pra parecer que é. Uma coisa ou outra, né, velho? The Fistering Bucket. Ok. Vamos, levanta. Levanta pra morrer. Só isso. Você não levanta não, você já morre. E, se eu fizer, a questão da não linearidade do jogo, tá? Eita. Opa. Pegar alguma coisa ali. Ah, ali em cima que a gente viu que tem alguma coisa, vamos ver o que tem aqui, né? Certo. Pegamos aí. Tem que explorar tudo, né, velho? Aqui fora tem alguma coisa? Tem um bichão ali, ó. Vamos tentar enfrentar ele, bora. Bora. Só o tamanho, só o tamanho, só o tamanho. Aquela história, eu tô até me perdendo aqui no cinema. Nossa senhora. Eita. Puta, filho, doeu, hein? Queria dizer não, mas doeu, hein? Mais desse bichão aí. Eita, nossa, o que que eu fiz aqui? Aqui. Bom, bora ver o que que tem aqui agora. Mais bichão. Tá com medo? Não tem medo não, só morra. Nossa. Não tô conseguindo subir não. Bora, eu pego aqui. Tá, criatura à frente. Beleza. Não tem criatura nenhuma aqui. Peguei um Aston Blacksmith. Eu ainda não sei o que que eu vou fazer com isso, né? Só, esse, tipo, o começo do jogo, ele não é, não é tenso. Tá, cuidado. Vamos lá. Eu vou ter cuidado, viu? Eita, já é o primeiro, boys. The Solid Might. Bom, eu não sei se eu vou conseguir ganhar dele, velho. Vamos ver. Opa, eita, acho difícil. Queria dizer não. Ainda mais que eu tenho que usar aqui. Eita. Bom, galera, quando eu cliquei aqui, tá, o jogo deu uma bugada, e eu perdi a gravação, e tipo, naquele exato momento que vocês viram ali o fim, não é que eu morri, nem nada, não é que eu perdi mesmo, porque eu fui tentar clicar o Shift junto com outra tecla e tal, aí vai para aqueles atalhos e tal, então ele minimizou o jogo, aí o Fraps bugou tudo, enfim. Bom, o objetivo principal desse primeiro vídeo da gente foi vocês conhecerem o jogo, eu vou inclusive testar ele com o controle, porque eu vou voltar a ter gameplay dele sim no canal, e aí eu mostro a vocês jogando com o controle, se for melhor, senão eu vou ter que melhorar meus, minhas skills com os dedos aí, para poder jogar usando o teclado, tá? Não que seja ruim, tá pessoal, aqui eu tenho mais dificuldade de usar várias teclas de teclado, do que usar controle, beleza? Espero que vocês tenham curtido, um abração, obrigado, e fui! 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 Fui!